Quero convocar você, que assim como eu, tá aí ó, na contagem regressiva pro mês de setembro, por quê? Porque adoro um caruru. Ah, gente, eu amo caruru. Então a gente já vai fazer o seguinte, vamos começar hoje a nossa pesquisa de preços. A gente vai comparando aí ao longo das semanas pra saber como é que vai tá lá no final do mês de setembro quando a gente tem o tradicional caruru dos Santos Gêmeos, né? Mas é só começar o mês e já começa a temporada. Dia 2 de setembro eu já tenho um convite pra um caruru, então o pessoal já começa a se movimentar nas feiras também em busca dos produtos. Lícia Fontenelle tá por lá, hoje inclusive no dia do feirante, já quero mandar meu abraço pros feirantes que estão com a gente aqui cedinho, todos eles que acordam tão cedo, madrugam, não é fácil a rotina do feirante, viu? E aí quando você chega lá e fica pechinchando o preço, não sabe o que ele passa pra tá lá com aquela banca bonita arrumada na hora que a gente chega na feira, né? Lícia, me conta, você fez um apanhado já do preço dos produtos aí? Exatamente, Silvana, muito bom dia pra você novamente. A gente tá aqui na feira de São Joaquim, já circulando pra saber esses preços, como você falou, o dia do feirante, eles que são a alma da feira, né? Sem eles não ia existir nada disso aqui. Então eu já vou começar aqui, olha, parabenizando o seu Marivaldo e já vamos começar a conferir como é que tá o preço do quiabo, porque ele tava conversando comigo, o centro, o senhor falou, tá de 15 reais, é isso? Bom dia, é o centro é 15 reais. Mas me diga uma coisa, você falou que tem pechincha, e inclusive, Silvana, tem promoção pra quem tá assistindo aí o Bom Dia Bahia. É só procurar o seu Marivaldo que vai ter um precinho melhor, é isso? É verdade, o importante do feirante é isso, porque sempre a gente faz aquilo que a gente pode, por exemplo, que a bebida é 15 reais, mas se a gente conversar pode ser 14, a conversa de mais quantidade a gente dá um desconto maior para não perder o cliente, entendeu? E é bom que a qualidade da mercadoria, isso tudo, inclusive hoje é o dia do feirante, parabenizar todos os feirantes, não só mim, que tá no dia a dia nessa luta, certo? E a feira é bom que tem diversidade, é bom demais. Hoje é um ótimo dia, principalmente hoje é o nosso dia, é um ótimo dia, quem quiser vir na feira pode vir que vai ter bastante promoção. Tá certo, vou circular então, ó, porque tem mais produtos aqui que compõem o caruru, a gente tem a cebola, tem o potinho aqui que tá variando de 2 até 5 reais, a gente tem o camarão, né, que é muito também utilizado no caruru, 22 reais o quilo, e aí a gente tem uma variação também, pode chegar até 48, a depender do tamanho do camarão. A gente tem também o dendê, que está custando 10 reais, e a castanha, né, castanha inteira, o quilo tá custando 50 reais. Se você quiser um precinho melhor, aí você vai pra castanha quebrada, que aí já diminui um pouquinho, chega até em 40 reais, né. Então esses são os valores, deixa eu conversar aqui com o dono aqui dessa barraca pra saber se esse preço deve se manter, se vai baixar, se vai cair um pouquinho agora no mês de setembro, porque a gente sabe que muitos produtos aqui compõem o caruru, como é que vai ficar esses preços? Ah, o preço no momento deve estar tendo uma estabilidade aí, um precinho bom, razoável pro cliente, aproveitou uma queda que teve aí no mês passado, teve uma reagida de leve esses meses aí, mas a tendência é manter aí e a gente vê a reação no começo. Tá certo, olha, o amendoim também que é muito usado, o amendoim torrado, o quilo tá de 12 reais. Ah, Cê, depois sai aí, vem me acompanhar aqui, olha, pra gente mostrar, porque tem muitos feirantes hoje aqui e tem muita coisa também pra quem tá em casa, pra comprar, pra ir se organizando. Olha, inclusive dicas, viu, pra quem puder já se antecipar, porque a gente tá com um mês antes do mês do dia, né, de São Cosme e São Damião, e aí a gente sabe que pode sim haver um reajuste aí nesses valores. Se a gente comparar com o ano passado, os feirantes estavam me contando que estava o 100 a 10 reais. Esse ano a gente já tá encontrando a 15, já subiu um bocadinho, né, Silvana? Então, a dica aqui é se preparar e se antecipar, viu, Silvana? A gente volta aí com você. Tá jóia, Lícia, tá dado o recado, então, se preparar, se antecipar. Já começa agora essa temporada de Caruru. E pra ajudar você de casa, a gente vai começar agora a mapear esses preços. Você viu que Lícia já destacou aí pra gente alguns preços de coisas importantes que não podem faltar pra quem vai fazer o tradicional Caruru, que é aquele Caruru completo, né? Ah, a boca chega enche de água, uma hora dessa. Vamos colocar na tela, então? É o Bom Dia Bahia de olho nos preços, tá aí. Já começamos a nossa pesquisa pro Caruru, ó. Tá vendo na sua tela já as datas que a gente vai seguir durante todo esse período. Então, hoje, 25 de agosto, vamos lá. Quiabo, o quiabo, por... Começamos pelo azeite de dendê, hein? 10 reais o litro do azeite. Seguindo aí, o camarão, 22 reais. Na sequência, a castanha inteira, 50 reais. E o quiabo, fechando, então, quanto é que tá hoje? 15 reais o centro do quiabo, hein? Vamos acompanhar esses preços aí, semanalmente, pra mostrar pra você como é que vai mudar isso. Você que tá já se preparando, já sabe que tem algumas coisas que dá pra comprar antes, antecipar, não é verdade? Então, é importante estar atento aí e a gente vai, claro, te ajudando.